Você quer saber a verdade sobre mim? Alguma vez já quis saber a verdade sobre mim? Eu nunca tive em casa um cólogo. Um cólogo. Nunca. Mas lembra quando você penteava meu cabelo? Fala que eu ia ser um homem forte, bonito, inteligente. Que todas as meninas iam suspirar. Lembra? Tô cansado. Tô cansado dessa mesma merda de profecia nojenta. Esse enquadramento. Ou era um projeto seu e do meu pai. Meu destino já tava feito. Mas e o que eu queria? O que eu queria? Alguém perguntou? Alguém se importou? Perdi as vezes de quantas vezes eu chorei na mesa do jantar. Escutando vocês falando sobre o que passava no Jornal Nacional. Ninguém naquela porra daquela sala olhava pra mim. Ninguém. Não é você que tá desistindo de mim. Eu sou eu que tô desistindo de ser. De ser esse boneco. Esse boneco articulado que vocês dois queriam que eu fosse. Você não pode controlar tudo do Selena. Não mais. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu.